Olá! Vamos iniciar agora a aula 3, referente ao capítulo 4, Transição de Serviço, onde estudaremos um importante processo em relação ao estágio que você deverá estar bastante afiado ou afiada lá no dia do seu exame IT Foundation. Beleza? Vamos lá! Vamos comentar sobre o gerenciamento de mudança nessa aula 3. Esse é o importante processo do estágio, é o mais importante processo do estágio, Transição de Serviço. Então, se você ainda não leu a apostila, por favor, interrompa essa aula, leia a sua apostila, leia os detalhes referentes ao processo de gerenciamento de mudança, para aí sim você voltar para essa videoaula, para que você consiga entender melhor o conteúdo da aula. Lembrando que não deixe de fazer resumos, não deixe de fazer as suas próprias anotações, porque esse processo em especial é um processo longo. Então, para que você não fique embolado com tantas informações, a ponto de você não conseguir lembrar lá no dia do seu exame. Então, a gente vai ver o que aqui? A gente vai ver propósito, objetivo, escopo do processo, para que você consiga entender ele como um todo. Nós já vimos a respeito de mudanças, de registro de mudança. Beleza! A gente teve uma introdução ao processo. Agora nós iremos estudar o processo de fato. A gente vai ver as atividades do processo. A gente vai estudar como que funciona uma mudança. Então, é muito importante que você assista essa videoaula com muita calma e, sobretudo, faça resumos. Faça os exercícios. Porque só assim você vai conseguir entender legal esse processo de gerenciamento de mudança, para que você não erre questões lá no dia do seu exame IT Foundation. Vamos prosseguir. Vamos comentar a respeito do propósito do gerenciamento de mudança, que não tem segredo algum. O propósito é bem simples, segundo a IT. Segundo a IT, o propósito do processo é controlar o ciclo de vida de todas as mudanças. Isso possibilita o quê? Que mudanças benéficas sejam feitas com o mínimo de interrupção possível aos serviços de TI. Então, o propósito do processo é esse. Controlar as mudanças. As mudanças que não são controladas, elas podem servir como gatilhos ou causa de muitos incidentes para a infraestrutura como um todo. Então, o propósito do processo é controlar o ciclo de vida das mudanças. Garantindo que o mínimo possível de interrupção seja exercido sobre os serviços. Na sua apostila, consta que esse processo possui tanta importância que o IT Service Management Forum apontou que 80% de todos os incidentes com relação à tecnologia da informação são causados por mudanças na infraestrutura de TI. Então, esse é o propósito do processo de gerenciamento de mudança. Vamos comentar sobre o escopo do processo de gerenciamento de mudança. Bom, já que a IT define uma mudança como sendo aquela adição, modificação ou remoção de qualquer coisa que poderia exercer impacto, exercer efeito sobre os serviços de TI, Então, fica mais simples a gente compreender o escopo, pelo menos compreender essa parte de escopo. Que logo a gente entende o quê? Que o escopo do processo vai cobrir de tudo. Da arquitetura e da infraestrutura aos processos, documentação, as métricas, as ferramentas que suportam os serviços, como também mudanças nos serviços de TI e nos itens de configuração. O processo vai estar preocupado com tudo isso. É realmente bastante complexo a gama de situações que o processo vai estar preocupado. A área de atuação dele vai cobrir lá da arquitetura, da infraestrutura dos processos, da documentação, das métricas. Então, a gente já pode concluir que o escopo é amplo. Então, por isso, sendo um escopo amplo, é muito importante garantir o controle de todo o ambiente com processos repetíveis e gerenciáveis. Porque só assim é, de fato, realizado a gestão de alguma coisa, com processos repetíveis e gerenciáveis. Então, a IT sugere que o processo deve cobrir todos os estágios do ciclo de vida do serviço. A gente citou sobre os ICs, os itens de configuração. As mudanças nos itens de configuração devem ser devidamente gerenciadas de forma controlada e isso inclui também as mudanças que poderão ser realizadas eventualmente nos contratos, em acordos ou até mesmo nos ativos físicos, com os servidores, a própria rede em si. E, inclusive, o seguinte, onde também deve ser incluso esse gerenciamento das mudanças, deve também incluir o gerenciamento das mudanças relacionado aos cinco aspectos do desenho de serviço, que a gente já estudou. Soluções de serviço para novos ou alterados dos serviços, lembra? Inclui os recursos e capacidades necessárias para os requisitos de serviços e funcionários para a solução. Sistemas de gerenciamento de serviços e ferramentas, isso particularmente o portfólio de serviços, que vai permitir a gestão e o controle dos serviços pelo seu ciclo de vida. Sistemas de gestão e arquiteturas tecnológicas, que são necessários, é preciso para entregar os serviços. E processos que suportam os serviços através da gestão, transição, operação e atividades de melhoria, de sistema de medição, métodos e métricas para os próprios serviços. Então o escopo é bem grande, mas pode ser resumido como essa forma de um escopo cobrir de tudo, da arquitetura, infraestrutura, processos, documentação, métrica, o processo faz parte do escopo, da área de atuação desse processo, tudo isso que foi citado. Tudo que for relacionado à infraestrutura da TI, a documentação, as métricas, ferramentas, tudo isso vai fazer parte em relação à mudança, tudo isso vai fazer parte do escopo do gerenciamento de mudança. Vamos comentar sobre os objetivos do processo de gerenciamento de mudança. O primeiro grande objetivo é responder às mudanças, responder aos requisitos de mudança do negócio do cliente. Não esquecendo que é sempre também um grande objetivo maximizar o valor, reduzindo o acidente, reduzindo o retrabalho, reduzindo as interrupções, responder às requisições de TI e do negócio, claro, por mudanças que irão alinhar os serviços com as necessidades do negócio, garantir que as mudanças sejam registradas. Isso é importantíssimo, preste bem atenção, garantir que mudanças sejam registradas e avaliadas. Então, qual é o processo que possui como objetivo garantir que todas as mudanças sejam registradas e avaliadas? O gerenciamento de mudanças sejam registradas e que mudanças sejam priorizadas, planejadas. Esse processo vai se preocupar com isso, possui seu objetivo. Garantir que todas as mudanças nos itens de configuração sejam gravadas no sistema de gerenciamento da configuração. Então, você já visualiza na sua cabeça uma interface entre esses dois processos. Em suma, otimizar o risco geral de negócios. Então, esses são os principais objetivos do processo de gerenciamento de mudança. Pegue todos esses objetivos, faça um resumo para que não fique embolado na sua cabeça. Isso é papo de prova do Exame Agile Foundation. É bem provável que possa cair uma questão dizendo que é um objetivo do gerenciamento de mudança responder aos requisitos do negócio do cliente. Então, você já infere que vai ter uma mudança. Requisitos de mudança, é claro. Então, sim, é um objetivo do processo. Beleza, pessoal? Bom, chegamos ao top sobre comitê consultivo de mudança. Dando uma reforçada do que encontra-se na sua postila. Esse comitê é um grupo de pessoas que busca se reunir para revisar mudanças. Para auxiliar mudanças. E determinar se elas devem ou não ser autorizadas. Então, quem irá compor esse grupo? Todos aqueles que possuem interesse, de alguma forma, nos resultados de uma mudança. Então, você inclui cliente, gerente, representante de usuários, gerentes de relacionamento de negócios, donos do serviço. E você inclui também a parte técnica, engenheiro de rede, engenheiro da infraestrutura, engenheiro de segurança da informação. Todo mundo que possua interesse, de alguma forma, no resultado da mudança e que tenha poder de tomada de decisão. Irá participar desse comitê consultivo de mudança, que vai buscar exclusivamente revisar as requisições de mudança, avaliando os riscos em relação a elas e as consequências indesejadas. Para que tudo flua adequadamente, o gerente de mudança irá circular as requisições de mudança pelos participantes, para que antes de um encontro, esses participantes já possam saber do que vai se tratar essa reunião. Então, nesses encontros são discutidas essas propostas de mudança, as requisições de mudança a serem avaliadas. A questão da periodicidade vai variar de acordo com a organização. Tudo vai ser direcionado pelo volume e a natureza de mudança na TI, da organização. Então, é isso que a gente está comentando aqui agora, complementa o que está na sua apostila. É basicamente isso que você vai precisar saber sobre o que vem a ser comitê consultivo de mudança, que ele vai auxiliar todo o processo, o gerenciamento de mudança como um todo, avaliando, priorizando e agendando as mudanças, e revisando, autorizando-as ou não. Existe também o comitê consultivo de mudança emergencial, que nada mais é do que o comitê consultivo de mudança com menos pessoas. As autoridades são basicamente as mesmas. É composto por menos pessoas porque não tem, muitas vezes, tempo. Uma mudança emergencial pode surgir e não tem tempo de reunir o comitê consultivo de mudança inteiro. Então, forma-se grupo de pessoas com autoridades, mas com menos pessoas, para tomar decisões emergenciais. Então, a diferença básica entre o comitê consultivo de mudança e o do emergencial é a quantidade de pessoas envolvidas. Bom, essas são as atividades gerais do processo. O gerenciamento, as atividades de gerenciamento de mudanças gerais, as genéricas, são exatamente estas. Planejamento e controle das mudanças, são atividades do processo. Agendamento da mudança e da liberação. Comunicações. Tomada de decisão e autorização relacionada à mudança. Garantir que planos de remediação estejam em vigor. Medição e controle. Relatórios de gestão. Outra atividade muito importante é a atividade de compreensão do impacto da mudança, de melhoria contínua. Essas são as atividades genéricas. Essas são as atividades do gerenciamento de mudança gerais, genéricas. Daqui a pouquinho a gente vai para uma mais específica. Bom, agora vamos entender como que funciona o ciclo de vida da mudança considerada mudança normal. Bom, não tem segredo algum. O primeiro passo do processo é a criação da requisição de mudança. O processo inicia-se com a criação da requisição de mudança. Esse é o primeiro passo. É criar a requisição de mudança, que nós chamamos aqui de RDM. Poderá essa requisição de mudança ter vindo por uma proposta de mudança. Mas isso é opcional. Então, essa requisição de mudança poderá ser iniciada por qualquer pessoa de dentro da organização. Ou qualquer pessoa que não necessariamente precisa estar dentro da organização. Mas que o provedor de serviço atenda, ofereça suporte. Então, essa requisição, ela vai disparar, chama-se de trigger. Ela vai disparar a criação de um registro de mudança. As mudanças precisam ser registradas. E você perceba pela seta na figura, que isso é automaticamente, digamos assim, atualizado lá no sistema de gerenciamento do conhecimento. Então, todas essas informações são automaticamente inseridas lá no sistema de gerenciamento do conhecimento. Beleza. Bom, a requisição de mudança, ela deve especificar o quê? O que tem que ter nessa requisição de mudança? Deve especificar detalhes diversos sobre a mudança, que vai variar. Vai depender desses detalhes, essa quantidade de detalhes, vai depender da natureza da requisição. Detalhes sobre riscos, benefícios, custos, etc. Então, esses detalhes que são capturados no registro, na hora do registro da mudança, todos esses detalhes serão gerenciados pelo sistema de gerenciamento do conhecimento. Uma vez uma mudança já tenha sido iniciada e registrada, ela deve, obrigatoriamente, ser revisada. A mudança, a requisição de mudança deve ser revisada. Contra critérios básicos para estabelecer se a mudança deve continuar pelo processo, deve ser, deve ainda permanecer pelo processo. Então, ela é completamente impraticável, possui informações adequadas, os custos estão apropriados, essas coisas. Então, ela deve ser revisada com esses critérios, ver se ela vai continuar, se ela vai passar para as demais fases, digamos assim, do processo. Se for rejeitada, o iniciador da mudança, ou seja, quem tiver sido o responsável por solicitar essa mudança, ele deve ser notificado e explicado o porquê de ter sido rejeitado. O usuário, ou quem for que seja, não pode ficar a ver navios, sem entender o que houve. Uma vez a mudança tenha sido aceita, beleza, o próximo passo é de avaliação. Se a mesma possui um impacto significativo, se ela possui um impacto significativo para o negócio, pode ser preciso uma atividade de avaliação específica, mais formal. Senão, a mudança já poderá fazer parte do processo de mudança normal. Beleza. O framework, ele oferece os chamados 7 R's da avaliação, isso é muito importante. Quem levantou a mudança, ou seja, RAZED, quem levantou, quem surgiu com essa mudança, qual a razão, qual o retorno necessário da mudança, quais os riscos envolvidos, quais recursos são necessários, quem é responsável pelo build, teste, implementação da mudança, qual o relacionamento entre essa mudança e as demais mudanças. Então, tudo isso é na fase de avaliação. Depois vem a autorização da construção e o teste da mudança, que poderá, por exemplo, passar para coordenar construção e teste da mudança. Aqui, por exemplo, lembre-se que tudo é atualizado no sistema de gerenciamento do conhecimento. Coordenar construção e teste da mudança. Beleza. Perceba que o passo seguinte é autorizar a implantação da mudança. Nesse caso, poderá ser rejeitado, poderá voltar para coordenar a construção e o teste da mudança. Depois, coordenar a implantação da mudança. E depois, em seguida, revisar e fechar registro de mudança. Dois tópicos aqui são importantes. No avaliar mudança, se ela for rejeitada, repare que desce aqui, status rejeitada. É revisado e fechado o registro de mudança e o usuário é informado. Senão, ele vai seguindo. Revisar a requisição, avaliar a mudança, autorizar a construção e teste da mudança, coordenar a construção e o teste da mudança, autorizar a implantação da mudança e coordenar a implantação da mudança. Eu sugiro que você faça o seguinte, pelo menos eu fiz isso. Eu anotei todos esses passos. Eu anotei todos esses passos. E se você fizer isso umas cinco vezes, as coisas vão se tornando mais claras para você. Então, faça isso. Pega essa sequência de passos e anote. Isso é importante, você jogar o que você está pensando para o papel. Isso vai facilitar e muito a sua vida, lá no dia do seu exame atifaldejo. Então, esse é o ciclo de vida da mudança normal. Não confunda com aqueles passos que foram apresentados anteriormente, que são os genéricos. Essa é a mudança normal. Bom, aí estão as entradas e as saídas do processo. Tudo que serve como entrada e tudo que irá resultar. O que vai ser o resultado do processo? Entrada, linhas de base, resultados, relatórios, testes, política e estratégia para mudança, cronograma de mudança atual e as interrupções que são planejadas para os serviços, os planos, seja de mudança, transição, isso tudo serve como entrada para o processo. E o que vai representar a saída do processo? As requisições de mudança, sejam rejeitadas ou canceladas, as mudanças autorizadas, o cronograma de mudança revisado. Então, não tem segredo. Lá na sua postila, todos esses itens estão elencados. Você dê uma olhada em cada um deles. Não precisa ficar muito preocupado em decorar cada item desses aí. Não é nada disso. Basta que você consiga assimilar. Bom, ele vai receber a política para a mudança. Ele vai receber a política de liberação. E vai sair o quê? As requisições de mudança, rejeitadas ou canceladas. As mudanças que foram autorizadas. As propostas de mudança autorizadas. Então, é uma coisa que vai encadeando uma com a outra. Então, você abre a sua postila lá, reveja esses itens, que são a entrada e a saída do processo. Bom, agora, antes de finalizarmos a nossa aula 3, vamos comentar sobre as interfaces que o gerenciamento de mudança, ele exerce as comunicações com demais processos. As interfaces que o processo realiza com demais processos. O processo, o gerenciamento de mudança, ele se relaciona muito com o processo planejamento e suporte à transição. De forma que as transições possam ser coordenadas com sucesso, com eficiência. O relacionamento com o processo de gerenciamento de liberação e implantação, também, eles são relacionados, eles possuem relacionamento. E, mais especialmente, ambos devem ser integrados com bastante cuidado com relação ao gerenciamento de projetos e processos de mudança de negócio. Isso da própria organização. Questão das áreas de atuação de cada processo. Até onde cada processo vai. Então, o gerenciamento de mudança, ele vai fechar com o gerenciamento da liberação e implantação para, eventualmente, ser integrado ao gerenciamento de projetos e processos de mudança de negócio. Um dos relacionamentos mais fortes que o gerenciamento de mudança possui é com o gerenciamento da configuração e ativo de serviço também. Porque a informação que o gerenciamento da configuração e ativo de serviço captura sobre a infraestrutura em geral, essas informações são dados valiosíssimos que poderão ser usados para avaliar o impacto de uma mudança no ambiente. Além desses, o processo realiza interface com o gerenciamento da segurança da informação, já que as mudanças necessárias pela segurança serão implementadas através do processo de gerenciamento da mudança. Então, todas as mudanças requeridas pela segurança, em geral, avaliando-se a segurança com relação a uma determinada mudança, elas serão implementadas... Essas mudanças não serão implementadas pelo gerenciamento da segurança da informação, e sim pelo gerenciamento de mudança. Então, há uma interface entre ambos. Há uma interface com o gerenciamento de problema. O gerenciamento de problema é um processo-chave, é outro processo-chave. Então, o gerenciamento de problema é também uma das maiores fontes de requisições de mudança. Então, sem uma requisição de mudança, há em cena o gerenciamento de mudança. Então, o gerenciamento de problema, o gerenciamento da mudança, eles se falam, bem como o gerenciamento do portfólio de serviço possui relacionamento com o gerenciamento de mudança, já que o processo em questão, o portfólio de serviço, prioriza as mudanças estratégicas e depois submete as propostas de mudança para avaliar essas mudanças. Então, o processo não trabalha sozinho. Ele possui esse relacionamento com diversos outros processos de diversos estágios de ciclo de vida. Não é só com a transição de serviço, com todos, na verdade, com todos os estágios do ciclo de vida. Beleza? Então, nos vemos na próxima aula.